Música Galera, essa pizza de frigideira fica uma delícia E é super fácil de fazer Não tem segredo, é pra acabar de ver só aquela história Não tenho forno a lei em casa, não faço pizza Cara, é rapidinho, se abre a massa, coloca na frigideira E fica perfeito, fica muito gostosa Então vamos aos ingredientes Pra fazer a massa da pizza, você vai precisar de farinha de trigo Fermento biológico seco, água e sal Não tem segredo, é muito simples preparar essa pizza Aliás, qualquer pizza Essa receita que eu tô dando aqui é uma receita diferente daquela que a gente já tem no canal Aquela lá vai leite, então é um pouquinho diferente Se você quiser ver aquela receita, é só você clicar no card aqui em cima Mas se não, vão aí pra essa aqui que também fica uma delícia Então eu vou começar misturando o meu fermento na água morna Vou dissolver ele e depois a gente continua Música Agora eu vou colocar a minha farinha aqui no meu bowl E aí vou adicionar o meu fermento Vou dar uma misturada e só depois eu vou adicionar o sal Música O sal eu vou deixar pra colocar depois porque ele atrapalha um pouquinho o crescimento do fermento Música Vou dar uma misturada aqui Antes de pôr a mão na massa Vamos colocar o sal Vamos colocar o sal Música E agora é isso É ir mexendo até todos os ingredientes ficarem homogêneos E é uma delícia mexer na massa A massa da pizza, ela é sempre bem macia Geralmente ela é bem macia Então é uma massa fácil de trabalhar Uma massa gostosa Música E aí é assim Massa de pizza é um negócio que Massa em geral Não massa de pizza só Tem dia que tá mais úmido Então a massa fica mais úmida Tem dia que tá mais seco E aí você precisa pôr menos farinha Então você precisa sentir mesmo a textura da massa na mão Já misturei todos os ingredientes Agora eu preciso dar uma sovada nessa massa Pra ela ficar bem elástica Vou tirar a minha massa daqui pra poder sovar ela Mas não vou colocar em cima da minha mesa Porque ela é de madeira E aí gruda tudo Então eu vou usar uma tábua aqui Mas se você tiver aí uma pia De granito, de mármore Já era Agora sim Fica mais fácil de trabalhar a massa Cara, o legal de fazer massa De cozinhar em geral É que, meu É uma terapia Você fica ali amassando a massa Curtindo E você desestressa da vida Música Música E a massa já tá pronta Olha só como ela tá bem lisinha Então agora eu vou cortar ela Em quatro mais ou menos Quatro ou cinco pedaços Pra gente poder fazer as pizzas E agora eu vou dar uma boleada Em cada pedaço E aí a gente vai deixar descansando E agora eu vou cobrir a minha massa E vou levá-la pra descansar Vou colocar ela dentro de um lugar quentinho Que nem um forno desligado Ou um micro-ondas Enquanto a minha massa descansa Já aproveita pra dar um like aí no vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Porque tá cheio de receita gostosa aqui E segue a gente nas nossas redes sociais E eu vou aproveitar também Pra preparar o recheio O meu recheio é bem simples Porque eu adoro queijo Como vocês já sabem Eu já falei várias vezes Então o meu recheio vai ter Mussarela e gorgonzola só E se você também adora queijo que nem eu Comenta aqui embaixo que eu quero saber Vamos lá Música Ralei a mussarela E agora o gorgonzola Eu vou só esmigalhar ele assim Em cima da pizza Pra ficar uns pedacinhos bem gostosos Minha massa já descansou uma hora Então agora vamos começar a preparar as pizzas Olha só como elas cresceram Tão lindas essas massas E ela é tão fácil de abrir Porque ela é uma massa tão macia Que você consegue abrir ela na mão mesmo Mas claro Se você tiver dificuldade de abrir na mão Use um rolo Que facilita bastante E agora é só colocar um fio de azeite Aqui na minha frigideira Eu tô usando uma panquequeira Que é aquela bem baixinha Então se você não tiver aí Tenta colocar uma frigideira mais reta Embaixo assim possível Então agora eu vou colocar Azeite no fundo da minha frigideira E vou colocar a massa E aí esse azeite vai deixar a massa Ficar bem douradinha Música Agora é só colocar ela aqui na frigideira E aí você pode dar uma ajeitada nela Aqui dentro Pra ela ficar bem certinha Bem redondinha E agora eu vou deixar a minha massa aqui Até ela dourar Aí eu viro E aí sim a gente vai rechear ela Vou cobrir ela Na verdade é uma cobertura E não um recheio Mas sempre falo recheio Tá errado Aí eu vou cobrir ela Com o nosso recheio É isso aí Então vamos lá Música Vou colocar então O molho de tomate por baixo E o molho de tomate Eu já ensinei vocês a fazer Então se você quiser Dar uma relembrada lá Clica no card que tá aparecendo Aqui em cima E por cima Eu vou colocar Os pedaços de gormonzola E agora eu vou tampar Enquanto derrete Todos esses queijos Vai ficar bem abafado ali Vai derreter Fica aquela delícia Minha pizza ficou pronta Tá linda Então agora É só servir E se deliciar Música